FURIOSO CARABAU FURIOSO CARABAU Por que me deixaste aqui? Sofrendo por você Numa guerra de Macapá, a emoção bate mais forte Por que me deixaste aqui? A solidão bate no peito Estou morrendo de saudade de você, volte pra mim Volta pro papai que eu quero ler Só quem tem um amigo que pegou chifre essa semana vai cantar comigo Toda noite a mesma história Não vivo sem ti, meu bem não vai E aí meu bem? Coração tão machucado, tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? O que será? O que será da minha vida? Se não te ama, não provar seus beijos Não dá, diga, por que você partiu? Na madrugada, no fim da tarde Saudade bate por outra tarde Perdeu a sua carteira, você gastou de dança E tem que estar com uma, uma, uma Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar Você não vai chorar, eu prometo Queria poder te falar de uma paixão de um coração que tanto chora E as pessoas arrumam o jeito Uma maneira de poder te falar Que ama você e quer você pra toda vida E te dizer que não consegue, fica só Queria poder te falar, eu amo você Quero você aqui agora Agora Quem é que torce pro Flamengo dar um grito aí? E a torcida do Vasco vai marulhar Na madrugada Na madrugada Na madrugada Sobra quem já sofreu pelo primeiro amor Vai cantar essa bem forte E aí E o amor O amor Pra viver uma linda Não pensei Resistir Algo tão forte assim Que tomou conta Que tomou conta de mim E o amor O amor me levou Onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Só quem lembra do seu primeiro amor Pra quem já sofreu por alguém Canta aí E você Você Quer felicidade Corações Vivem com o âmbito E o quê? E o quê? Toma de marcar De marcar DJ Moisés Santiago Foi muito bom Foi lindo demais Marca a pata em fecha O cara volta Tocando Foi lindo demais O nosso amor E você? Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor E aí? Em meu coração Que só te quero Amigo Paulo Vento Do Distrito do Carvão Da Igualiz Valeu Paulinho Mas assim volte pra mim Sou louco por você Será que tá frio? Está frio a madrugada Fico a te esperar E nada Sonho acordado Pensando em ti O nosso amor não tem fim Com dois segundos pra te amar Meu amor Me diga onde está Te encontro no ar Sonho ao ar Sorrindo a me olhar E o ar E o respiro É o cheiro teu Sonho Lembra tudo que a gente E aí? Vindão E onde vem Tu lembra, né? Ante forte o meu coração Ante forte Verdadeiro amor Desejo paixão Joga a mão pra cima Vai, vai Isso é magia Se você se vai Pelo menos Pelo menos Deixa o telefone Pra eu te ligar E se voltar atrás Eu prometo Meu amor Que nunca mais Vou te fazer chorar Volta, 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 volta Volte pra mim Pra mim Eu largo tudo pra te ver a pomba DJ Giguiu de Silva Volte pra mim O buruque é América Vem guaxi Se você é tudo Por favor não vai embora 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 Ei! Isso é caramãe, vagabão! Ei! Renivel do baladão e sumir, Alvin e o Marcos do Bar Irmãos corantes aí com a gente! O funcionário já dá, já dá aqui, Marcos do Bresci O caramão vai fazendo assim, desse jeito E Macapá, bebe! Cadê a galera de Belém? Quem é paraense? Joga a mão pra cima, só quem é do Pará Joga a mão pra cima, só quem é de Marquinhos Dica, meta, voz, barulho aí! Aê papai! Quem tá solteiro? Joga a mão pra cima Só quem tá solteiro? Bate na família assim Uh, eu tô solteiro Uh, eu sou sincero Cadê o grito das mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma? Cadê as mulheres solteiras? Levanta a mão, levanta a mão As mulheres vejam, não gritilham Banda a mão, o bicho vai pegar Minha amiga Camila, que tá no bicho hoje Parabéns pra você E ela vem curtindo o caramão Aí você vai lembrar, né? Lembra, lembra! Lembra daquele amor que te dei Hoje eu guardo Já esqueceu do que te falei E agora? Como dói Você me deixou só outra vez E não teve dó E eu? E eu? E eu? E eu? Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome em meu peito guardei Como uma prova desse amor O som do vai bem do mar Vou te procurar Dizer Que é bom te amar Reinojo por esse amor Não dá mais Não dá mais Não dá mais Não dá mais A tropa dos beijos É isso aí com a gente O aquecimento do caramá O aquecimento O aquecimento Vai, 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 vai Me pego a pensar No que eu fiz pra amar De juras e promessas que fizemos Tão lindo, né? Tão lindo acontecer Entre você e eu Não dá pra acreditar Será que é sonho? Preciso de um tempo pra pensar Mas eu não quero nem te perdoar Não consigo acreditar Mas foi você quem quis assim Quero você, és meu calor Quero te ver, meu Deus já tô És minha vida, meu amor Quero você, és meu calor Quero te ver, meu Deus já tô És minha vida, meu amor Quem tá gostando do Carabal faz barulho aí Quem é que vai trabalhar amanhã de ressaca Dá um grito Bora, Carabal, vai Esquenta a sua banquinha, parada, meu irmão Minha amiga Jamine Costa No bairro da Universidade Parque do Carabal Parque do Carabal Eu quero ir contigo amor Do super dinâmico E a galera do trepidão Magnífico digital do Pará Oi Toca aí DJ Netinho Obrigado Super dinâmico É uma E a galera do trepidão E a galera do trepidão E o Carabal assim Eu sou super dinâmico Solta o que é que é É um magnífico Super dinâmico 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 Caqueado 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 Isso é Carabal É um magnífico Esse tem História Desde o tempo Do super E aí, eu vou! Eu vou! E aí, eu vou! E aí, eu vou! A gente apresenta o Chão Marajora pra você! E aí, eu vou! Carabao! 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 Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar, pra tentar voltar Vamos conversar, vamos conversar, tá de caramba Fica bem, curte você, amor é bom demais, me satisfaz, eita macabã Bate uma saudade do lugar, se você se paga Você passa e me vê, deixe não me olhar, não me querer, pra acreditar Que você está ligada, meu coração Muito doido! Louco, louco, louco É o Mega DJ Ronaldo, também o Richard Do programa Na Frequência Pra te amar A hebra comitiva do Mega Battle Beaker A galera da loja Ismael está representando o vizinho da Neta Ué Mas se soube, louco, 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 estou Para te construir, pra ter você aqui Pra te dizer que eu quero ser o seu amor Eu só quero acordar com certeza que você está Banda Amazonas Só quem está gostando do Carabal, levanta a mãozinha aí! Vem! Furioso Carabal Carabal! Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim E você? Onde eu ando, lembro de você Ai, não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi E na batida da marcante Batida das marcantes Batida das marcantes Assim, ó Um, dois, três Batidão, batidão, batidão Das marcantes, 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 marcantes Quem tem um amigo chifrudo, levanta a mão aí! Quem tem uma vizinha fofoqueira, dá um grito também! Direito Eu te direi Sou tão feliz quando estou perto de ti Tá borracha aqui com a gente! Eu gosto Só valeu, hein? Se não sinto calor Do quê? Do teu corpo, amor Nada é igual Tudo é frio Se não sinto Aí a professora Cíntia do Alabaixo Tu escorregaste as minhas Eu! Viverei pra sempre ao teu lado O amor calado Que hoje eu sinto E eu, e eu, e eu, e eu, e eu Estarei pra sempre te esperando Alô, meu governador! E te amando Aí no meio do bumbum com a sua esposa Obrigado, hein! Só valeu! Tec no chão E no cheiro Daí você É o Carabao! É o Carabao! O seu que faz você lembrar de alguém Uma paixão E aí? De ter e de eu So e de eu So vão tocar Seu coração Sem ter e maluquinho, galera! O maluquinho! Eu sei, lembrar de alguém Quero abraço pra você! Obrigado pela vida hoje aí, meu irmão! De ter e de eu So e de eu So vão tocar O quê? Seu coração Sem ter esse amor Vai começar, príncipe negro vai tocar É o marido, a emoção, a flor da fé Alô, meu governador, cresceu! Alô, maluquinho! Alô, caricarabá! Joga a mão pra cima, bate na palmilha e bate E tchê, e tchê, e tchê, e tchê Isso é maquiabar, meu filho! Mais uma do ação! Só que os melhores, só que os melhores, só que os melhores, só que os melhores do carabal do maluquinho! O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? E aí, maluquinhos! Olha, nós precisamos conversar É por nada cheio de triste, não dá pra aguentar Toda noite a vez de história o mesmo Papo está de triste de acreditar Se as beijos já não tem o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só isso ficaria o seu desprezo Entenderia que acabou Olha aí Meu corpo DJ Maluquini aqui no meu latim Oh meu amor Oh meu amor E aí o Mike também da empresa aqui Tenta só lá aqui com a gente A falta do seu corpo Do seu jeito sedutou DJ Maluquinho E seu batidão As melhores assim pra você nesse jeitinho As melhores assim pra você nesse jeitinho As melhores assim pra você nesse jeitinho Aqui o baixinho, chora Aqui Pode o passeio Vai Aí, vem Assiste aqui na minha esquerda O stand do gel tá montado pra galera Chega lá, compa o teu chapéu Tua linha Aí tudo com a logomarca do Carabao e aceita Vossos cartões PIXES Vamos, Javô Da lhe Carabao que eu quero ver Só passei das marquinhas O Carabao vai fazendo desse jeito E aí Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu quarto aqui Aí, Marquinhos no gol, atrevido Aqui com a gente, obrigado E não Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução Aí, o Boca e o Pepe com a gente também, obrigado E agora estou só E o Carabao Acho que também senti essa dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou com meus sentimentos Com os nossos sonhos todos abertos Agora retendido Diz que quer voltar E a nossa história A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história É a Sara Menino do Mercosio Se transformou Aqui com o Chico do Carabao Obrigado Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração Com o governador Clécio Luiz E o senador Davi E o senador Andou Pê O senhor vai passar Tá de Carabao Tá de Carabao Eu quero ver Só passei desse jeito Sei que vou sentir o sofrimento do passado Esse meu orgulho arrependido por eterno És o seu inferno que entrou na minha vida És a solidão que me fez ser Eu não consegui mais controlar meus sentimentos Estou sem direção, inesperado Desacordo Diz o que é preciso Não me mata de saudade Vem ficar comigo E a minha vida A minha vida É nada a sentir Não tenho outro amor Não vou se envolver Vou ficar sozinho esperando Amigo Tiago Batata Quero você essa noite pra mim Um prazer Minha vida é nada a sentir Não tenho outro amor E não vou se envolver Vou ficar sozinho esperando você Quero você essa noite pra mim Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim É para tudo Que daqui a alguns dilutírios O nosso chão para a joar Acontece Esse É o furioso Carabao Carabao O máximo Inovando a cada Apresentação Furioso Carabao Eu quero saber Nesse instante Por onde ela anda Eita que o baile começou Que feliz Sabe muito Vai passarinho Vai lá buscar ela Passarinho Atrás Esta mulher Pra perto de mim Se você Trouxer Me pagarei Me pago E darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Dá-lhe minha gratidão E você jamais Sai do meu coração É o Carabao É o Carabao no bairro E ela nunca Sou capaz de correr É assim É assim É assim Meu amigo Lucas É o Carabao no bairro É o Carabao no bairro É o Carabao no bairro O Carabao no bairro E você jamais Sabe muito Sabe muito bem Onde anda você Vai buscar ela Vai Vai buscar ela Passarinho Traz esta mulher Pra perto de mim É o Carabao no bairro É o Carabao no bairro É o Carabao no bairro Você trouxer Me pagarei Me pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Não sei por que Nosso amor Ficou assim Bora parar de brigar Bora A gente vive brigando Sem razão Um abraço Do que eu falo Você não acredita Em mais nada E diz E diz que eu sou o stop Que eu tenho o outro Aí Pezão Faz o pix Diz pra mim O que eu faço Pra você Por que é meu A culpa não foi nada Se eu gosto Tanto Tanto É de você O Francisco Não escute O que outros falam É meu mundo O Francisco de Belém Com peço Se errar Furioso Carabao Junto aqui Hoje vai acabar Recebendo o Carabao E a gente vai fazendo Um baile Nesse jeito Não sei por que Nosso amor Ficou assim A gente vive brigando Sem razão Do que eu falo Você não acredita em mais nada Pra você compreender Eu gosto tanto Tanto é de você Não escute o que outros falam Nesse mundo Eu quero Eu quero Amigo Léo Noguer E o Fabrício Comexões E o Wagner E o Wagner da WP Quero muitos carinhos seus E toda a sua doçura Alucristo Quero você Quero você O nosso governador Para sempre Comigo Amor No meio do povão Pois você é mais Assim que a gente gosta Eu quero Quero ser seu divino Eu lhe darei Minha vida e o meu coração E o mundo Descutei você Pois eu sou seu fã Vem 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 comigo Vem pra mim Dizendo a lista pra mim O Júnior e o Guajê Bora Júnior A vida sem você Meu bem é tão ruim Você é tudo aquilo Que eu sonhei Só você É a tropa do Mestre Com a gente também Obrigado Preciso pra sobreviver Contigo minha vida Vai ser só prazer Pois nada faz sentido Sem você Aí o Sertino É a sua única dama É bem Com a gente Obrigado O Sido Caraba hoje Aí o Fagner Mandoropa Tropa do Caraba E quando 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 florescer E aí Mas logo amanhecer E você Você é minha vida Meu bem eu te amo Quando acontecer Quando acontecer Alô meu bem eu te amo Alô meu bem eu te amo Eu aqui de frente Eu aqui de frente com você Numa festa Numa festa de amigos Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços E entre abraços e beijos Muito papo rolou E depois E voltou a ser forte E voltou a ser forte Um abraço Eu parava Eu parava Eu parava Eu parava por aqui Um abraço Eu me aprofundei demais E agora chegou ao fim Você brigou Brinquei com seus sentimentos E agora E dessa vez E dessa vez Sobrou pra mim Uma noite Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar E me amar Lá no cabaré Eu vou lhe esperar Voltar E me amar Lá no paculher Eu vou lhe esperar Carabau! Carabau! O Furioso do Marajó A maior tecnologia sonora do planeta Há momentos no tempo Em que paro e penso Aí o BC Burressi Também o BC Correia Lá no pacagão Que não há mais tempo A perder Por você E o amor Cadê o amor? Que o amor é Aí o Ine e a Sabrina Um sentimento Do frigo Dois irmãos Do jardim Todo jogo a vida Para resolver Rapaz, cadê o governador, hein? Aproveitar os momentos Cadê ele, hein? Que há tempos e centros Alô, conhece, ó! Dona tudo concreto Nossa amiga Cíntia O que se puder fazer O que se puder fazer Aproveitar os momentos Acabou que a gente vai tocar A música aí pra Cíntia Ela que oferece aí Dona tudo concreto O que se puder fazer E deixar tudo acolher A galera do Parabaxo, né? Seu esposo, o Pedro E deixar tudo acolher Acabou que a gente vai atender O pedido da galera, hein, tá bom? E deixar tudo acolher Carabao, Carabao, Carabao Carabao, Carabao, Carabao Carabao, ó! É isso aí, carinha E a Guixê também Ruânia, tropa do Mexa com a gente! Eu fui trabalhar Para tratar Da minha mulher O que foi que ela fez, hein? Ela me enganou E me pegou O que foi que eu ia dar Para o Gás Croco Live E eu vou mix O Lorinho Vanderlei, o Tato Já morou da produção E o menor Dava, com amor e fé Olha o que eu fazia Eu ganhava meu dinheiro E mandava Para a minha mulher E o Gigolô Com seu Gigolô É o Mãe da Lanche O Horácio A Clória e a Vitória Esta noite Eu vou pra Moelinha Eu quero é beber Bora beber Oh, 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 oh Daquela casa Eu quero esquecer E aí? Oh, oh, oh Quanto mais feio Mais solento que você E aí, Luciene? Luciene, Luciene Minha flor Luciene Não me deixe Por favor Luciene, Luciene Minha flor Luciene E eu que amo Meu irmão A minha tentativa foi em vão Eu sei Pra quem é que ele é Eu sei Alô, Gigolô Meu amigo Gigolô E todos os argumentos Olha a Macapá Meu irmão Tá Olha, olha Olha Você Você não aceitou Então chorei E eu E eu E eu Confesso Confesso Fiz loucuras Por você Mas foi tempo Perdido Pra castrar Mas sabe que não sou de dede E você Você ainda vai cair Você ainda vai cair nas minhas mãos Olha a Cine E aí Eu sei que tudo pode acontecer Inclusive nada Um dia você vai ser todo meu E o gordo Todo meu Todo meu O caramba vai ter do negócio Amor que vai e a saudade que vem Quando conheci você Logo me apaixonei Foi o quê? Foi só um beijo pra gente se amar Não demore tanto Não demore Vem pra cá Vem pro caramba Vem pro solzinho Vou chorar Alô meu governador Clécio Luiz Chega pra cá Chega pra perto da gente Vem conhecer o som do caramba O tempo foi passando E a gente Cada vez mais se amando Amigo Neto Vigeredo Da Iguagê E os seguidores do bar Tá todo mundo aí? E aí Vem pro solzinho Vou sofrer Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim O nome do Marajó Alô, Bruno do céu Não chega aqui, rapigino O telão É, a moçada de Macapau, Ricardo, Daniel, Fabão e Aline Aqui com a G O caramba O caramba vai detonando na esponfeira Toma par E a galera vai curtindo na moral Na moral Na moral Na moral Na moral Como é que cê tá? Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Tipo quem? Algo espetacular Olha o chifre na cabeça Ai, ai, ai Não preciso me encontrar Ai Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Você não é Não sou mais uma menina E aí? Ai, como eu queria ter o amor O Patrick Minja tá na área Homem da Minja Aqui do mapa Alô, Patrick Com ele oitenta dias ou mais Ai, como eu queria ter o amor Num belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Alô, caramba Autolavagem do Marquinhos Daí com a gente Desce do escurinho Desce do escurinho Desce do escurinho Apaga tudo Apaga tudo O carabal Chegou, Macabal Agane, man Prepara que o espetáculo vai já já entrando I want the whole wide world I want to know that Pato Bantan is on the go Just like a tree that plant by the rivers of water I will surely grow Every day I kneel and pray That you will guide me on my way I wanna be good, yes, I want to do right And I don't wanna go astray People tell me, yes, they do They say Pato Bantan, we love you That's why I want to dedicate this song to Friend and every fan And every radio DJ too Every reggae reporter, producer, promoter I just like to say thank you And all the youths I stand and salute For staying loyal to the reggae roots They give me the strength to push out through Just they tell me, Pato Bantan Everybody telling me to Pato Bantan Well, everybody telling me to Pato Bantan Everybody telling me to Pato Bantan All over America Pato Bantan Well, everybody telling me to Pato Bantan Yes, everybody telling me to Pato Bantan Everybody telling me to Pato Bantan All over America Pato Bantan I want to do right Yeah, 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 yeah Quem tá solteiro de verdade dá um grito aí Quem tá gostando do carabal faz barulho Vem, vem a lesão de que não tem aquele amor Eu te santo de ter, se ele quer amor A solteira do amor, se ele quer Eu te santo de ter, se ele quer Esse amor, eu te santo de ter, se ele quer Fiquei Tomás, sim, já aqui comigo O trio do carabal tá formado Pra gente acordar esse livro Vai E aí, então, tudo certinho, mano? Beleza, beleza, Santiago, beleza, garoto? E aí, galera de Macapá? Prepara tudo aí, que a gente vai acordar esse animal E claro, a gente quer agradecer de coração o nosso, o nosso governador Atendendo o pedido dessa população Clécio Luiz, o nome da emoção O nome da emoção é ele Clécio Luiz! A oi, Clécio Luiz! Já já a gente vai fazer as homenagens E claro, todo o apoio aí do nosso governo Um grande abraço É o carabal Pra você! Esqueça mais um bom! Tique one time Joga a mão pra cima Só quem tá solteiro Bate na família In-tchã, 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 in-tchã Cadê a torcida do Vasco? Voz de barulho aí! Tem alguém que torce pro Pai Sandu aqui? Tem alguém que torce pro Clube do Remo aqui? Tem alguém que torce pro Flamengo aí? Tem alguém que torce pro Corinthians? E quem vai amanecer? Chapado, voz barulho! Vai! E pula, sai do chão 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 Só quem tá feliz Cadê as mulheres Que não dependem de homem pra porra nenhuma aí? Cadê o grito das mulheres virgens? E quem tá gostando das ponferas Faz barulho! Prepara que o animal vai acordar! E doida! E doida! E doida! E doida! Vai! Meu amigo particular Clécio Luiz, o máximo governador Fazendo hoje a festa Da esponfeira pra esse bovão Mafaense Muito obrigado governador Clécio Record de público O Carabal hoje Abraçar meu amigo Amor Amanajás Prefeito Amanajás Tá aí com a gente Lá de Cotias Seja bem-vindo no Carabal Com o menino E aí máximo E aí máximo Vai! Vai! Come on! Come on! Come on! Give it to me! But when you give me loving Give me физica! Cheetah! Prepare que o animal vai despertar Aluma a capa E doida E doida E doida E doida Quem tá fim de rock não grita aí Bota pra agitar 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 Assim 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 Bota pra agitar 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 Bom dia a todos dentro da casa Green light, green light, green light Green light, green light, green light Green light, green light Descubrino 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 Quem tá gostando do Carabal na Espofeira, dá um grito aí Meu Deus do céu Quem tava esperando o show do Carabal no Amapá, dá um grito aí Quem é que vai trabalhar de ressaca manhã, dá um grito Atenção galera O espetáculo Marajoara Vai começar Agradecer primeiramente ao nosso papai do céu Por nos abençoar nessa noite maravilhosa Do estado do Amapá Macabal onde recebe o Carabal Na quinta e segunda espofeira do Amapá Agradecer ao nosso governador Clássio Luiz Que não me desforço e atendeu O pedido desse povo maravilhoso aqui do Amapá Agradecer a cada pessoa Que foi na rede social E pediu o Carabal Aqui em Macapá Quem foi que pediu o Carabal aqui em Macapá Nas redes sociais não grito aí Gente, muito obrigado Do fundo do nosso coração Muito obrigado mesmo Pelo carinho De cada pessoa Pelas mensagens O telefone da gente Tá quase pra explodir de mensagem A gente ainda não conseguiu responder todo mundo Mas a gente agradece o carinho E o respeito de cada pessoa Que está aqui hoje curtindo o Carabal Senador Davi Muito obrigado Senador Randonvi também Muito obrigado a todos que fazem Esse governo maravilhoso Aqui no estado do Amapá Civilho Moisés, eu quero fazer uma pergunta Pronto Pra galera de Macapá Posso fazer? Com certeza, eu fico à vontade Quem quer o Carabal de volta Dá um grito aí Não deu pra escutar Quem quer o Carabal de volta Em Macapá Dá um grito aí A voz do povo É a voz de Deus Então pronto E aí Tomás Timor Beleza Que festa bonita, né? Rapaz As emoções Toma conta E antes de começar Eu quero pedir uma salva de palmas aí Pra toda a equipe Da aparelhagem Amazon Que é da área Que é Aqui De Macapá E hoje claro Hoje Um belíssimo cenário E claro Toda a produção Toda a produção aí Incançavelmente Pra mostrar também Que A nossa cultura de aparelhagem Ela É maravilhosa É maravilhosa É maravilhosa Quero uma salva de palmas também Aparelhagem Tripdete Também Também Uma aparelhagem Eu cheguei aqui Sempre Sempre São muito bem recebido Todas as vezes Por esses grandes profissionais E não é porque o Carabal Não é porque o Carabal É uma aparelhagem Que hoje é um sucesso Que também A gente Não pode agradecer Mas a gente agradece sim Porque hoje Estamos aqui Na terra Dessas duas aparelhagens Que faz O sucesso De cada um de vocês E quero agradecer O nosso governador Clácee Luiz Clácee Luiz É um homem De muita fé Um homem Que Atendeu A população Não é isso? Um homem De um caráter Muito positivo Um homem Que está realizando Um sonho De muita gente Que está aqui hoje E trazer Para a feira Que estava parado Há muito tempo E ele traz A sensação Que o Brasil Todo conhece Que é o nosso Carabal Para fazer a festa Para cada um de vocês Obrigado Obrigado Ao nosso senador Davi Ao Columbre Também Obrigado Deixo aqui Também dar um grande abraço Deixo aqui Dar um grande abraço A tropa Sem miséria Presidente Júnior Tropa do mestre Presidente Renan Montenegro A equipe A equipe Playboy Cadê a galera Do Playboy Cadê a galera do Playboy Cadê a galera do Playboy aí? Cadê a galera do Playboy? Cadê a galera do Playboy aí? Dylane Alves Tropa do rock Não para Presidente Frank Da R7 A equipe Os Nike Tropa Dos faixas Tropa do amor Sem amor Presidente Malvadão Aí Soares A equipe Diretoria do DJ Marcos Famosinho Também Robinho Divulgações A equipe Os Caçadores de Farra Também Sem controle Rodrigo A equipe Os Incríveis E o Marlon Andresa Um grande abraço A cada um de vocês Bora pro show? Tudo pronto aí Moisés Santiago Tudo certinho Tomás Se o vídeo Tá tudo ok aí Meu filho Tá tudo E mais preparado Tomás Preparado Tomás Prepare o Gogó Prepare as emoções Por quê? Era isso Que vocês Queriam Vou perguntar De novo Não deu pra ouvir né Quem conhece Essa vinheta Era isso Que vocês Queriam Então Tomás Não deu pra ouvir Quem conhece Não deu pra ouvir Não deu pra ouvir Que vocês Atenção, família Carabao. A maior evolução tecnológica e o maior sucesso de público em todo o norte do Brasil, chega ao meio do mundo. E a partir de agora, você irá viver e presenciar um show inesquecível e inédito. Que ficará eternizado. Atenção Macabarra. O maior fenômeno da atualidade chegou. Um verdadeiro abalo sísmico que vai fazer o meio do mundo estremecer. O furioso do Marajó finalmente chegou até Macabar. Era o que vocês queriam e tanto pediram. E hoje, foram atendidos. A aparelhagem Carabao possui uma estrutura completa para fazer aqui e agora, mais um show inesquecível e histórico. Efeitos visuais e pirotécnicos. Veja os movimentos do nosso furioso do Marajó. Agora, sinta a sonorização perfeita. Sem agredir os seus ouvidos. Tudo pronto para o show, família. E para comandar, o inesquecível e marcante show do furioso. O trio de DJs consagrado em todo o Pará. O número um da saudade e marcantes. Começando com ele, o nosso jovem e talentoso, DJ Silvinho. O que está aqui no Carabao é um privilégio. E eu só tenho que agradecer por mais essa grande oportunidade. Vamos juntos, família Carabao, para mais um show inesquecível. E agora ele, que com toda sua experiência e talento, é o queridão da família Carabao, DJ Moisés Santiago. Tocar para vocês é uma sensação indescritível. Obrigado, família. E vamos juntos fazer história no show do Furioso. E para completar nosso trio de DJs. Ele, o homem que manda o seu alô para o mundo. O DJ que é a referência nos shows de saudade e marcantes em todo o norte do Brasil. Ele é o domador do nosso Furioso. E com seu talento indiscutível e inigualável. Chega para dar show aqui em Macabá. Com vocês, o magnífico DJ Tom Massimo. Tom Massimo. Fazer show para vocês é o que eu mais amo. Cada vez que subo no palco e vejo essa multidão, a emoção toma conta de mim. E me sinto refletido no coração de cada um de vocês. Quando eu toco, somos todos um só sentimento, contando a nossa história. Obrigado, família. Esse é o show do Carabau. Para vocês. Para vocês. Tudo pronto, Macabá. O momento que vocês tanto queriam e esperavam. Ansiosos. Chegou. Chegou. Com vocês o maior e melhor show de saudade e marcantes do norte do Brasil. Agora. Aqui. Em Macabá. Em Macabá. 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 Em 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 Macabá. O que é isso? 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?